Música Olá pessoal, aqui é o Rafa, dono do estúdio Palmeiró Fruninho Hoje estou aqui para gravar um vlog sobre o resumo do vlog da Fernanda Mas que formidável Eu fiz oito vlogs do vlog da Fernanda Dos mais variados assuntos, dos mais variados tipos E várias pessoas assistiram e eles ainda continuam sendo assistidos por aí O primeiro assunto é sobre que o mundo não vai acabar em 2012 Esse foi o primeiro vlog da Fernanda Ava, é mesmo? Ele estava toda maquiada e bonita Cheguei em casa, tomei um banho daqueles que a conta de água vem salgada Me maquiei, tingi meu cabelinho, pus meu colar e vim até a minha piscina O mundo não vai acabar em 2012 Mas que formidável Ele não vai acabar Vocês sabem disso, né? Não Você acredita nisso? Não Não Não, não Eu não acredito nisso e você também não deve acreditar nisso Por isso eu digo que o mundo não vai acabar em 2012 Ava, é mesmo? O segundo assunto é sobre o amor eterno O amor eterno só existe no além Na terra existe o amor duradouro até uma das pessoas morrer Não faz sentido uma pessoa viva amar uma pessoa morta É Então é isso O amor eterno não existe Isso deve ser um engano Aqui na terra Lá no além sim E lembre-se O amor não é cego Quem é cega é a paixão E nós sabemos porquê O terceiro foi sobre o vlog de abd-se hoje Como todo mundo sabe é um vlog muito bacana Apresentado por uma loirinha muito esperta Que tem uma tatuagem nesse braço É muito bonita A Fernanda já comentou sobre os vídeos dela Então eu não vou precisar fazer isso O quarto vlog foi sobre cada pupper tem seu estilo de pupar Sim, cada pupper tem seu estilo e é isso aí Eu acho que eu tô na média em estilo de pupagem Estou como um pupper médio Não me considero um pupper bom e nem um pupper ruim Claro que as pessoas dizem que eu sou um pupper bom Mas também dizem que eu sou um pupper ruim Já recebi várias críticas dos pups Algumas pessoas disseram que os meus pups não são aquilo que elas esperavam Mas eu vou melhorando Mesmo que seja lentamente Mas eu vou melhorando Ah sim, só pra mencionar Desse lado aqui Tem vídeo da Tessa E do outro lado vai ser um novo pup russo de música rápida Lembre-se, eu vou lançar ainda esse tipo de pup Porque eu acho um pup muito bacana Não um pup que tem muita mudança, coisa e tal Mas eu considero O quinto foi sobre a Larissa Riquel Foi sobre aquela paraguaia que adorava carregar o celular no seso Não se sabe se era publicidade ou se ela queria fazer mesmo Só pra ela aparecer Se bem que deu certo, ela apareceu Mas que formidável Ela veio aqui no Brasil, posou até pra Playboy daqui E ela está formidável nas fotos Mas que formidável Como eu sei Como eu sei Como eu sei Solange Paranaense Não interessa Obrigado Solange Agora o sexto foi sobre as eleições A Dilma ganhou, beleza E agora também vamos falar sobre o pernambucano que odeia o Brasil Isso também foi comentado no sexto vlog da Fernanda Sobre o pernambucano que odeia o Brasil Ele fala que a situação está horrível E ele tem razão Porém, eu acho que ele não deve falar que outro país é melhor que o Brasil Porque nenhum país é perfeito Hava, é mesmo? Sim, nenhum país é perfeito Existem coisas no Brasil Que lá nos Estados Unidos pode ser que não tem Mas lá tem outras coisas Que também são ruins Assim como também na Europa Na Argentina Bom, a única coisa que o brasileiro não gosta na Argentina é futebol Porque tem aquela competição lá Não, eu não sou uma pessoa que curte futebol Eu acho que eu sou um dos poucos homens no mundo que não curte futebol A sétima coisa foi sobre o vlog da Camila Sobre as crianças As crianças podem não ser o futuro da pátria Porque as crianças sempre têm que ser achadas as donas do mundo Mas as crianças têm que entender que pra isso elas precisam crescer muito e estudar muito Claro que as crianças não têm estudado muito Porque elas têm medo de ser nerds e pra elas a moda é ser Porque se elas forem inteligentes vão dizer que é nerd É, e as crianças acabam se despreparando na moda Indo nessa moda é o que acontece Dançam no vestibular É claro que não são todas as crianças que têm só si É, tem crianças que ainda têm futuro E é nessas que devemos acreditar que elas são o futuro da pátria E o oitavo vlog é o fim Onde você conhece a Fernanda e toda a família dela Bom, eu espero que você tenha gostado desse vlog Se você gostou, clique em gostei E se você não gostou, clique no gostei, olha Duh E se inscreva no canal pra melhor frioninha Que vai vir muitas novidades E sim, desse lado aqui Tem o Pupi da Tessa E do outro vai vir uma outra musiquinha russa rápida, certo? Tchau Fim Tchau